Essa espécie é bastante comum na cidade. Gosta dos lugares mais inusitados para construir a colmeia. Recentemente, um enxame se instalou no guidão de uma moto em Caldas Novas. Foi preciso sugar os insetos com um aspirador. Neste outro caso, a caixa de gordura de uma residência foi invadida por milhares de abelhas. Tanto que esse negócio é perigoso, que um enxame desse tem condição, tem capacidade de matar um cavalo, para vocês terem uma ideia. Em um ano, o Corpo de Bombeiros atendeu em Goiás 209 ocorrências de picadas de abelha. A maioria dos casos envolve a mais agressiva entre elas, a espécie Europa, que atacou um grupo de 20 pessoas que faziam uma trilha na zona rural de Hidrolândia. Algumas vítimas chegaram a ficar inconscientes depois das ferroadas. As pessoas que estavam fazendo a trilha para escaladas, elas se depararam com a colmeia. Não eram abelhas transitórias, era uma colmeia já instalada ali. E aí, quando acontece isso, as abelhas tendem a proteger a colmeia. Então, o ataque é iminente, não tem o que fazer. Se você deparou e estressou uma colmeia, irritou uma colmeia, vai ser atacado. Nossa equipe foi até uma fazenda em Nova Fátima para mostrar um apiário de abelhas Europa. Cada colmeia tem entre 30 e 60 mil insetos. Quando o enxame está super populoso, cerca de 50% das abelhas partem para construir uma nova casa, o chamado enxameamento. Quando as abelhas estão já produzindo, criam muitas crias, elas fazem um enxameamento. Quer dizer, sai um enxame voador para fazer novas colmeias nos locais. Essas abelhas aí não têm perigo, entendeu? Quando elas saem para enxamear. O perigo acontece quando as abelhas estão ranchadas na sua colmeia e ser atingidas. Qualquer uma pessoa que for ali mexer, uma vaca, um cachorro se encostar ali, ela vai se defender. Nós estamos mais ou menos uns 50 metros do apiário, uma distância de segurança. Por isso, nós não estamos usando as roupas de proteção individual. Mas o Evandro estava explicando para a gente que a abelha, ela não ataca? Não, a abelha não ataca, né? A abelha se defende. Geralmente a pessoa fala, as abelhas atacam, mas às vezes a abelha se senta agredida ali na colmeia delas e ela se defende. Agora, Evandro, a primeira reação é você também se defender. Dar um tapa, aquela coisa toda. Isso chama mais as abelhas. O que a pessoa tem que fazer, então? É sair correndo. A abelha vem de você, rodou ali em você. Deu uma ferroada. Você tem que já sair em ciclos, andando ali, procurou um mato ali para se esconder, para até ela se abandonar a você. Não bater na abelha, machucar. Se tiver assim, num lugar que tem umas folhas, passa a folha naquele local ali, que tira aquele feromônio que ela solta, né? Que aí é uma chama para as outras, saber que elas estão sendo agredidas, né? Que aí é uma chama para as outras, saber que elas estão sendo agredidas.